A Bíblia diz assim, Daniel 3, 25, respondeu e disse, eu porém vejo quatro homens soltos, que andam passeando dentro do fogo, e nada há de lesão neles. Você acha que quando esses homens saem, três, né, porque haviam quatro, Deus estava com eles naquele lugar, três irão sair dali pra ser honrados, porque é assim que Deus faz. Quem estava na prova, sairá da prova honrado, quem estava na prova, sairá da prova abençoado, quem está na prova, vai sair da prova com testemunho pra contar. Você acha que depois de sair do fogo, do meio do fogo, onde eles estavam passeando, não era andando não, querido, andar e passear é diferente. Andar, ei, você anda no corredor do teu escritório, do teu trabalho, você tá entendendo? No corredor da tua casa, você anda. Passear, você passeia num parque, é diferente. Você vê alguém passeando, você vê alguém andando. Eles estavam passeando no fogo. Papai faz você passear no meio da prova. Papai faz você passear no meio do fogo. Papai faz você passear no meio de tudo isso que Satanás está tentando trazer sobre a tua vida. E quando eles saem de lá, sem lesão alguma, você acha que alguém seria insano de se levantar contra eles? Depois da experiência que todos viram eles sobreviverem? Claro, querido, que quem ia falar deles até ia com temor. Você tá entendendo? Quem ia falar deles ia até com cuidado. Papai tá dizendo que o que ele vai fazer na tua vida é coisa tão grande, que até quando forem falar do teu nome, vão falar diferente. Até quando forem falar de ti, terão temor de citar o teu nome de qualquer jeito. Papai tá dizendo que o que ele vai marcar na tua história vai ser tão grande, mas tão grande que alguém vai ter medo. Vai ter medo de se levantar contra a tua vida. Aqueles que, ei, contemplarem o que Deus está fazendo na tua história, vai ter medo de falar de você. Vai ter medo de se levantar contra ti. Vai ter medo de te tratar de qualquer jeito. Porque Deus manda dizer assim pra você, verdadeiramente vai marcar a história. Verdadeiramente vai marcar a história. Então, aquieta o teu coração. Deus manda dizer assim, era pra ser uma grande destruição? Era pra ser uma grande vergonha? Era pra ser, ei, um grande fracasso? Só que Deus resolveu colocar a mão. E Deus manda dizer, o que eu vou fazer é coisa grande. O que eu vou fazer é coisa extraordinária. Até quando de ti forem falar, vão falar com temor. Vão falar com cuidado. Porque irão temer tudo aquilo que Deus na tua vida está a operar. Deus manda dizer, apenas aquieta o teu coração, porque o testemunho será completo. Aquieta o teu coração, porque a vitória será completa. O milagre será completo. Deus manda dizer que você está dentro de um processo, onde tem dias que você pensa que não vai aguentar. Mas Deus é contigo. Deus te faz passear neste lugar. E faz você sair dessa prova com honra. E milagre pra contar. Você crê, confirma e eu creio nessa palavra. Um abraço.